Música Atenção, carinho, oportunidade de integração. O Centro de Referência para a Pessoa com Deficiência desenvolve ações voltadas para a valorização, a convivência familiar e comunitária e a inclusão social. O espaço integra a rede de proteção social básica do Sistema Único da Assistência Social de Vitória. O serviço atende a pessoas com deficiência e seus familiares. Aqui, os usuários aprendem informática, participam de oficinas educativas, profissionalizantes e ainda aprendem a se conhecer melhor e a dar valor às diferenças. A ideia é que ele seja um espaço de referência, seja um espaço de convivência das pessoas com deficiência, onde elas possam vir aqui, desenvolver atividades, desenvolver habilidades, fazer amigos, criar laços de socialização, no sentido sempre de fortalecer essas pessoas, de afirmar sua condição de cidadania, de dignidade. O Brasil possui cerca de 24 milhões de pessoas com deficiência. Thaís é uma delas. Há um ano, frequenta o Centro de Referência em Goiabeiras, Vitória. Se eu pudesse, eu estava dormindo e acordando aqui. Eu já fiz musicalização e também eu fiz maquiagem, informática básica. A comunidade e os familiares podem desfrutar dos serviços oferecidos. Dentre eles, o curso de Libras Brasileiras. Eu busquei o curso de Libras para atender melhor a população com a qual eu trabalho, porque eu recebo pessoas que têm deficiência auditiva e não sabem compreender o ouvinte como fazer o procedimento que ela vai estar fazendo ali a partir daquele tratamento. Então, como na área da saúde são poucas as pessoas que entendem a linguagem de sinais, fica mais difícil atender esse paciente. E eu me preocupei para que eu possa atendê-los melhor. Para os frequentadores do centro, ter uma deficiência física não é empecilho para ser feliz. Pelo contrário, é uma forma de mostrar que é possível superar as dificuldades como verdadeiros heróis. Rá, 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 como chegar lá, preste atenção, e te fiz a rua avenida. Tenho como chegar lá, sem nenhuma ferida. Amor é quem não anda, é difícil então. Como chegar lá sem, em esporte, isso é impossível, irmão. Amor é quem não, é difícil, irmão.